Gente, Xandila Cressão veio falar pra vocês da Entran. Vai viajar pra qualquer parte do Brasil? Vai de Entran, tá bom? A Entran, gente, ela faz cargas e encomendas. É super rápido, seguro e confiável, tá bom? É mais de 100 agências em todo o Brasil, tá bom? Você pode entrar no site, nas redes sociais, www.entranlog.com.br Vai viajar? Vai de Entran, vai comprar passagem. Lembrando, gente, que a passagem caiu, tava 580, por apenas 530, meu amor. Tem passagem diariamente, sai ônibus daqui todos os dias, ó. O ônibus da Entran já saiu lá da cidade de Eresê e já tá indo pra São Paulo. O agente Tassígio já está aqui. Oi, Tassígio, bom dia. Um beijo pra todos os motoristas da Entran em São Paulo também. Valdemir Gato. Ele é motorista? Adoro. Então as pessoas já estão viajando, né, gente, aqui na cidade de Chiquichique, na rodoviária. E Xandila Cressão veio falar pra vocês, tá bom? Você pode pagar no dinheiro ou pode pagar no cartão. Quem manda você? Passageiro, tá bom? As pessoas estão subindo lá e vamos pra história barbadeira. Tão gostosos viajar de Entran, viado. Quem nunca viajou de Entran? Olha, gente. Muita gente. Olha lá. Muitas pessoas viajando de Entran. E toda vez que eu vejo um ônibus da Entran, gente, eu já lembro da minha cidade de Chiquichique, tá? Manda, vamos para o vídeo. Quero mandar um beijo pra Flavinha Travesti, minha amiguíssima. Beijo, amiga. Ela mora lá no Serra Azul. A dona Gislene, a mãe dela. Quero mandar um beijo pras novas trans, travesti também, que eu encontrei no Parque Aquático. É a Roberta e a Joana. Tão pequenininha já é travesti, gente. Babá, beijo. Ai, ai. Mano, eu quero mandar um beijo pra primeira-dama Marila Ambraga, mulher do prefeito. A história tem tudo a ver com ela, que eu vou contar pra vocês. Um beijo para Joanes, que é meu amigo. Danton Sampaio, Jorge Meiro, radialista. Beijo, amores. Quero mandar beijo, o que mais? São as minhas amizades. Paloma Travesti. Kemele Villas. A Maria, a Ingrid, o Ítalo, lá do Polivalente. Beijo, meu amor. A Cláudia também, do Polivalente. O Iago e a Arlen. Beijo, mana. Assim, eu acordei hoje pensando sobre as minhas amizades que eu já tive. Eu tenho professores amigos também aqui na cidade, que são amigos mesmo. Porque assim, gente, eu não aceito que ninguém vim falar mal do meu amigo pra mim. Eu defendo de unhas e dentes, como eu falei ontem na escola com o meu coordenador, que eu não aceito que ninguém fale mal da minha amiga Marila Ambraga, mulher do prefeito aqui na cidade, né? Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, educada, trabalhadora, né? Mas tem gente que gosta de fazer fujico, assim, fofocas, pra estragar a amizade entre duas pessoas. Eu não sei se você já passou por esse fato, que você tinha um amigo, entre aspas, dizendo que é a sua amiga. Que, na verdade, uma pessoa se intrometeu e estragou a sua amizade. Bicha! Oi, querida! Bicha, é o seguinte... Aí falaram assim, Xandinho, eu não vejo você andando com ninguém. Você não vai em festa, né? Eu falei, aqui na cidade, não. Então, assim, as minhas amizades, gente, eu... Quando eu faço, é verdadeira. Amizade de falsidade, eu me afasto, né? Então, assim, tem pessoas que só fazem amizade com você por interesse, né? Por alguma coisa que ela quer através de você. Quem sabe você já fez uma amizade... Quem sabe você já fez uma amizade com uma pessoa, mas a pessoa se aproximou de você pelo o que você tem ou pelo o que você é na sociedade. Ah, sim. Oi, amor. Os funcionários da prefeitura. A Bete, bota a mala! Bicha! Tá. Assim, eu andava com uma pessoa aqui na cidade... Mano, eu era muito amiga dessa moça. Muito amiga. E aí, o que aconteceu? Ela conheceu outra pessoa. Ela conheceu outra pessoa e ela começou a andar com essa pessoa. Então, aí, ela pegou, se afastou de mim. Bom dia, rapazes. Então, assim, não foi eu que me afastei dela. Foi ela que se afastou de mim. Eu não sei o motivo. E aí, quando ela, então, começou a andar com aquela pessoa, né? Que ela fez amizade. Ela falou pra mim, bicha. Ela falou, Xande, eu me arrependi tanto. Eu não tinha terminado a minha amizade com você. Você andava comigo, não falava mal de ninguém. Você não tinha inveja de ninguém. Você não queria ser melhor do que ninguém. Oi, amor! Você não queria ser melhor do que ninguém na cidade. E eu comecei a andar com gay. Uma bicha. Essa bicha fala mal de todo mundo, Xande. Acaba com a cidade toda. Aí, eu falei assim. Pra uma bicha chegar pra falar mal de todo mundo. Mas ela não se enxerga pra ela. Porque ela não é linda, bicha. Ela não é bonita, não. E ela quer ser melhor do que os outros. Bicha, aí aconteceu um fato. Ah, eu não ia nem falar, mas não tenho o que falar. Mano, vou falar. Porque eu não devo pra ninguém. Ninguém paga minhas contas. Eu trabalhava lá no Damásio, na escola, no Boa Vista, pela manhã. Porém, tinha uma pessoa que me detestava. Fiquei sabendo que essa pessoa acabava comigo pela manhã. E eu nunca toquei no nome daquele professor. Sabe? Eu sempre fiz o meu trabalho. E aí, me falaram, me relataram sobre isso. E aí, o que acontece? Eu só entregava na mão de Deus essa pessoa. Nunca fiz mal. Nunca fiz macumba. Falar em macumba, quem faz o mal pra outra vai votar pra você o dobro, viu? Você que gosta de mexer os pauzinhos, fazer uma macumbinha. Pra fazer o mal pra outra. Não vai pegar. Vai pegar e vai voltar pra você. Você vai pagar tudinho, meu amor. Tá, bicha. Aí, o que aconteceu? Essa bicha que mete o pó em todo mundo, tá sim com essa outra pessoa que não gosta de mim. Aí, eu achei estranho que ela me chamou no zap, ela, com os papos, né, dela. E eu sabendo que essa bicha que mete o pó em todo mundo na cidade, tá sim com a outra que me odeia. E aí, falou, ela, bem assim, a bicha, depois que terminou a amizade com essa minha amiga que tinha amizade comigo. Ai, seria um prazer eu trabalhar com você pela manhã. Eu olhei e falei assim, como assim? Eu não tenho nada contra você, amiga. Aí, bicha, vai vendo lá, cara. Aí, falou assim, você tá desconfiada de mim? Eu falei, por que não? Porque eu sei que em locais de trabalho, sempre tem as najas, tem as cobras, as invejosas. Um querendo fazer fofoca, um querendo fazer o mal do outro. E aí, falou assim, você está sendo muito... Como que foi que falou? Icovocado. Eu falei, não, meu amor. Aí, falou assim, você tá cismado comigo? Eu falei, quem sabe? E esses babados? E eu falei assim, olha, vamos colocar... Aí eu coloquei, olha, não quero mais papo, ponto final e acabou. Tá, bicha? E aí, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado, porque vieram as pessoas falar de pessoas assim que são meus amigos. Então, eu defendo os meus amigos. Eu não sei se eles me defendem, né? Mas eu defendo e eu nem gosto que fala mal dos meus amigos. Aí eu pego e já falo assim, ó. Você tem alguma coisa contra mim? Contra a pessoa? Chega lá na pessoa e fala na cara da pessoa, né? Fica mais bonito pra você. Então, eu já gravei um vídeo falando sobre fofocas. Essas pessoas que são fofoqueiras, ela nunca vai pra frente. Nunca, bicha. Porque é que se faz, é que se paga. Essas pessoas que falam mal, desejam mal pra mim na cidade, eu só entrego pra Deus. Porque Deus, ele é fiel, gente. Ele não falha e ele não tarda. Então, tem bicha que fala mal de mim na cidade? Fala. Bicha, tem bicha que não gosta de mim. Tem bicha que mete o pau em mim. Tá entendendo, babado? Mas eu não tô nem aí. Eu nem ligo. Se eu for depender de alguém daqui, minha filha. Não era nem o chão de um lacração. O mosquito entrou aqui dentro. Ave Maria. Então, mano. Sempre você vai ter amigos, entre aspas, pra tá no bebendo. Mas quando você estiver na pior fase da tua vida, você vai ver quem é seus amigos. E assim, amigos que eu tenho, eu conto nos dedos. Eu não confio em ninguém. Então, assim, eu tenho uma amizade com esse que eu citei há mais de 14 anos. A Marilã, mulher do prefeito, eu tenho amizade com ela há mais de 14 anos. Sabe? Eu falo sempre pra ela. Mari, eu tenho você como minha irmã. Né? Então, assim, é uma amizade sincera. Não é uma amizade porque ela é mulher do prefeito. Não é porque ela tem dinheiro. Nada disso. Entendeu, babado? Então, assim, como eu tenho amigos vereadores também, né? Empresários, como o João Macedo também. Quero mandar até um beijo pra mulher dele, a Cris Lani. Beijo. Então, assim, mana, vocês tomam muito cuidado dos tipos de amizade que você confia. Nem todo mundo você pode confiar. Hoje você tá... Que nem essa minha... Essa minha... Que era minha amiga. Começou a andar com... Uma bicha. A bicha... Acho que tinha inveja da mulher... Da dela, sei lá. Ai, ai. Que é babado. Que é babado, viu, bicho? É babado. Né? Então, vocês tomam muito cuidado. Né? E é isso, mana. Se eu for falar alguma... Alguma coisa, vai dar... Acho que aqui é 30 minutos de vídeo. Então... Os meus amigos... É meus amigos. E eu não ando com qualquer pessoa, tá? Toma cuidado com seus amigos que você confia. Porque um dia você pode perder... Amizade... Vai... Vai rasgar... Vai meter o pau no teu nome. Tudo aquilo que você falou pra ela... Vai sair falando pras outras pessoas, tá? Então toma muito cuidado. E o que, assim... A Marilan, gente... Eu posso falar... Que ela me autorizou. Ela sabe muitos segredos meus. E eu sei algumas coisas dela que ela... Nós somos amigos... É... Confidenciais. Né? E ela falou assim... Xande... É... Eu não tenho intimidade muito, assim, com as pessoas. Você é uma delas privilegiada. Falei... Ai, Mari. Obrigada, amor. Então, assim... Então, eu zelo pelas minhas amizades. E o que eu sou... Eu sou, gente. Né? Eu não participo de fofoca. Eu não participo de nada. Tá, meus amores? Xande um lacração é isso. Tá? Você gostou do vídeo? Dá o joinha. Compartilha. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Toma muito cuidado com as falsas amizades que você senta, vai beber, vai sair. Pra depois você não quebrar a tua cara. Tá bom? Falei. Tá falado. Beijo, meus amigos de coração verdadeiros aqui na cidade. Porque o resto... Beijinho no ombro. Porque recalque passa longe. Ai, adoro. Olha, bicho. Quer comprar? Tá vendendo. Olha lá, ó. Telefone de computação. 74-999-58-2130. Comprar ali o sobradinho, ó. Quer morar aqui em Chique? Arrasou. Tá? Tchau. 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 Obrigado.